Olá, galerinha Sorriso! Tudo bem com vocês? Espero que se... Bom, esse é... Esse será o primeiro vídeo da Filipe Devocional com a Garota Sorriso. Bom, pra quem me acompanha já há um tempo, ou não, né, também, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo e ensino como fazer um devocional diário, como que eu faço e tal, tal. E eu resolvi, junto com a ideia, na verdade, queria acelerar pra meu esposo, eu achei muito legal, porque, tipo assim, todos os dias eu tenho a oportunidade de fazer uma devocional. Eu já explico pra vocês, tá bom? E eu compartilhar com vocês, ou toda semana, ou de 15 em 15 dias, tá bom? Daí, depois vocês me contam aqui embaixo como vocês querem. Então, essa é a nossa mais nova playlist aqui do canal, tá bom? Que, no caso, sinta-se aqui, acolhidinho aqui do meu lado, aqui no nosso estúdio, nosso espaço, nosso aconchego, pra gente falar com Deus, pra gente dar um tempinho especial com Ele. Que é nessa correria de dia a dia, às vezes a gente fala, ai, não dá tempo, mas eu tenho certeza que dá, tá bom? Então, vamos lá conversar. Eu, geralmente, gosto de fazer, tipo, hoje. Hoje é 9 de março de 2020, uma segunda-feira, eu vou trabalhar mais tarde, né? À tarde eu tô pronta, já me arrumei. E eu, geralmente, gosto de fazer pela parte da manhã. Por quê? Porque é incrível que a palavra que a gente vai ler, parece que prepara a nossa semana inteira, prepara o nosso dia inteiro, tá bom? E eu gosto de fazer, assim, só eu, eu sozinha, aqui em casa, e, né, que o Deus sai bem cedo pra trabalhar também, e bem tranquila. Uma dica muito boa, né, que eu quero dar pra vocês, tipo assim, fica a seu critério. Pode ser antes, pode ser depois, pode ser depois de você escutar um louvor tranquilo, um louvor que você goste. Coloque lá no YouTube louvores, louvores de adoração, enfim, ou uma música que você gosta também. É muito interessante fazer, eu já escutei antes, hoje eu escutei a música da Gabriela Gomes, Deus proverá. Eu acho esse louvor lindo, incrível. E parece que vai preparando todo o ambiente, tá bom? E vamos lá. Esse ano, o meu devocional é esse aqui, do Pão Diário, que é o volume 23. Ah, mas onde eu encontro? Existem vários tipos de versos de Pão Diário, você encontra livrarias, encontra igrejas, às vezes vendem também, mas é bem fácil, em banca de revista, elas vão falar, eu quero Pão Diário, esse daqui foi R$9,99, é R$10,00, é bem em conta. E, tipo, ah, eu quero ler a Biblinha um ano, aqui tem tudinho pra você marcar, mas nessa impressa, vai tudo no seu tempo, e tem um versículo do dia, e tem uma mensagem especial para cada dia do ano, isso que eu acho interessante. Então, vamos lá. 9 de março, o tempo, a tarde de falar, começar, quer dizer, a leitura, me siga lá no Instagram, que é o arroba garotassorriso, tá bom? Me siga também no TikTok, que está aparecendo aqui, na nossa página, lá no Facebook, tá bom? Fique à vontade. Então, vamos lá. Então, nesse vídeo aqui, não que seja um vídeo super sério, mas é mais pra gente se tranquilizar, se voltar um pouco mais para Deus, tá bom? Vamos lá, então. O tema de hoje é Ordens diretas. E, geralmente, essas mensagens aqui são histórias dos escritores deste livro, os autores, né? Eles contam suas experiências e trazem uma reflexão para o dia. Vamos lá, então. Ordens diretas. Minha segunda filha estava ansiosa para dormir na cama grande, no quarto da irmã. Toda noite, eu a colocava sob as cobertas, dando ordens para que ficasse na cama grande e para não voltar ao berço. Noite após noite, eu a encontrava no corredor e tinha que levá-la de volta ao berço. Mais tarde, soube que sua irmã mais velha, normalmente doce, não queria dividir o quarto. E por isso, dizia pequena, que não tinha me ouvido chamar por ela. Acreditando na irmã, ela saía à minha procura e eu, então, tinha que levá-la de volta ao seu berço. Ouvir a voz errada pode ter consequências para todos nós. Quando Deus enviou o homem a Betel para falar por ele, deu instruções explícitas para que não comesse nem bebesse por lá, nem voltasse pelo mesmo caminho. Quando o rei Jeroboão o convidou a comer, o profeta declinou, seguindo a ordem de Deus. Quando o profeta mais velho o convidou a jantar, inicialmente o homem recusou, mas cedeu e comeu. Quando o ancião o enganou, dizendo que o anjo lhe dissera que não havia problema. Assim como eu queria que ela ficasse na cama grande, imagino que Deus também se entristeceu quando o homem não seguiu suas instruções. Podemos confiar completamente em Deus. Suas palavras são nosso caminho para a vida. Somos sábios em ouvir e obedecer. Agora repita comigo, Senhor, obrigado por falares comigo através de Tua palavra. Ajuda-me a sincronizar meus ouvidos, a Tua voz e obedecer. Obedecer a Deus é o que mais importa. E a nossa leitura de hoje encontra-se lá em 1ª Reis, capítulo 13, do versículo 11 ao 22. Eu geralmente gosto de ler minhas duas Bíblias, né? Que é a, vamos dizer, a linguagem antiga e essa daqui é a tradução atual, linguagem atual. Vamos lá então ver que, lembra? Ele contou aqui a historinha da filhinha dele, como se a filhinha dele fosse a gente. E ele, no caso, representasse Deus, né? E ele deu também uma passagem bíblica. Vamos ver. 1ª Reis 13, do 11 ao 22. Deixa eu ver só o tema aqui para a gente ver. O reinado religiou a casa de Israel. Aí você vai lá, lê, faz sua leitura, vê o que você entende. O muito importante também, além de ler, ficou, ai, mas eu não entendi. Procure num dicionário, vai lendo. Não só leia, corrido por ler. Ai, Nil, devo assinar o de hoje. Preciso devo assinar o de hoje. Não. Passa de bom grado de coração. Eu já vou avisando. Vai ter dias que não vai dar vontade de ler, vai dar um sono, vai dar uma canseira. Mas vença. Vença o que você vai conseguir. O importante também é você ter um caderninho, um velho, um papel, um bloquinho de anotação que daí você consegue anotar as dúvidas que você teve e assim vai. E você vai colocando aqui nos comentários também, tá bom? Eu não lembro se eu falei, eu acho que não, mas sempre é bom ter a companhia de um cafezinho, né? Só pela parte da manhã, se você não toma café, onde está, um chá, enfim. Bom, o que será que Deus quer falar com a gente por essas aqui? O tema já é bem direto, né? Ordens diretas. O pai dela, né, da menininha, falou, que é o autor dessa passagem que a gente acabou de ler. Provavelmente ela estava naquela, tipo, sai do berço e vai ir pra cama, só que a irmã dela não queria dividir. E aí, e ela não escutava o pai, né? E às vezes, às vezes, ia... E às vezes, ia a gente assim com Deus. Tipo, é... Trazendo pro dia de hoje, ai, o trabalho, dá prioridade do meu trabalho, ai, minha família. Claro, você vai dar prioridade pra cada área, pra sua família, pro seu casamento, pros seus filhos, pros seus amigos, tudo no modo geral. Mas será que eu tô conseguindo identificar a voz de Deus? Deus fala com a gente todos os dias. Sim, você deve pensar, ai, mas como que ele vai falar comigo? Sim, ele fala com a gente de formas diferentes, de formas aleatórias. Não somente através do pão diário, ou através só da palavra dele, ele fala assim. Uma das vezes, através de um livro que você tá lendo, ou às vezes do porfleto que você pega na rua, ou às vezes rejeita, que tem muita gente que faz isso. Mesmo que você já seja de igreja, você não sendo pego, mas aquele folhetinho vai falar com você. Não vai cair isso, amor. Enfim. E Deus também fala com a gente através da música, através dos louvores. Reflita mais. Eu sei que hoje em dia, no modo geral, muita gente só quer saber da batida, da melodia. Eu sou aquela pessoa que prezo muito a letra da música, independente de sua batida e sua melodia. O que é aquela letra? Será que Deus quer falar comigo através daquela letra, daquela música? Por isso que eu falo, escute o louvor antes ou depois de fazer o seu devocional. Faça aquele momento de oração, falar, meu Deus, obrigada. Ajuda-me a ouvir a tua voz cada vez mais, porque é tanta gente falando, são tantas vozes contrárias, é trabalho. E às vezes você só quer dar o seu restinho de tempo pra Deus. Eu tenho certeza que se você fizer isso dia após dia, fácil não é, mas vale muito a pena você investir no devocional diário. Se o momento ali, umas meia hora ou vinte minutos antes de você trabalhar. Ou às vezes, ah, trabalho muito cedo, saio de madrugada muito manhãzinho cedinho. Faça no ar do seu intervalo, do seu serviço, ou tire um tempinho na sua casa, nem que seja, sei lá, vinte minutinhas. Eu leio pão diário, ah, mas eu não tenho pão diário. Se você entrar no Google, vai ter também pão diário, o online, você pode também, ah, versículo do dia, ou versículo do dia. Ou mesmo você elabora o seu pão diário, ah, vou ler a Bíblia, vou abrir, deixa eu falar comigo, né, acontece isso também. Ou tem aquela Bíblia de promessa pequenininha que você tira o versículo e tal, tal. E tem diversas formas. Às vezes a gente tem muito recurso pra, ah, mas eu não entendo, eu não sei. Então eu quero te convidar, né, pra essa nova playlist aqui do canal. Essa vai ser a, vamos dizer assim, uma série de vários vídeos. Tipo, hoje foi o primeiro, aí semana que vem tem o próximo. E às vezes a gente vai compartilhando experiências, tá bom? Eu quero te desejar uma semana boa, abençoada, pensamento positivo, Deus no coração. E saindo de casa pra ir trabalhar, ou você que trabalha de casa mesmo, né, o seu dia vai ser muito produtivo. E vai ser muito bom isso, eu tenho certeza, tá bom? Que Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo. E eu te espero aqui no nosso próximo vídeo, no nosso Devocional Diário, tá bom? Compartilha esse vídeo com um amigo, para uma amiga que precisa também sentir esse abraçado por Deus. E precisa também fazer o seu Devocional Diário, tá bom? Tchau! Deus te abençoe.